Música Este programa é patrocinado por Placar Sagres Futebol O meu super Hertz Nike E Portugal Store, loja oficial das seleções Música Muito boa noite telespectadores da RTP1, RTP África e RTP Internacional. É um duelo que se repete 61 anos depois. Caldas Sport Club da Liga 3 frente ao líder do campeonato. O Sport Lisboa e Benfica. Mundos distintos que só esta prova permite juntar. A Taça de Portugal está também de regresso a casa, à sua RTP. O jogo segue através do serviço público de televisão para todo o mundo. Em 30 segundos estamos de regresso à festa da Taça e ao Campo da Mata. Até já. A Taça de Portugal. Mais uma vez boa noite telespectadores da RTP1, RTP Internacional e RTP África. Estamos a olhar para o 11 da equipa do Benfica com 5 alterações relativamente ao jogo a meio da semana em Paris no Parque dos Príncipes. O Benfica vai a jogo com Elton Leite, Gilberto Brooks, estreia absoluta a titular, António Silva e Grimaldo, Florentino, Enzo e Orstenes, João Mário, Julian Draxler e Rodrigo Pinho como referência mais avançada do treinador do Benfica, Roger Smith. Olhamos também para o 11 da equipa do Caldas, Wilson é o guarda-redes, depois Tomás Militão, André Sousa e Ordem Marcelo formam o trio de centrais. Nuno Januário à direita, João Silva à esquerda vão fazer os corredores. Leandro Borges como médio mais defensivo, Miguel Rebelo, André Perre, João Rodrigues, Tarzan para o Mundo do Futebol e Henrique. Henrique, são as escolhas do técnico José Vala. Vamos ao Real Valo, que festa, que ambiente no Campo da Mata, João Miguel Nunes. Boa noite Gonçalo, diria que faz lembrar um mini-jamor este Campo da Mata, precisamente por estarmos numa mata e por ser um estádio à antiga, se assim podemos dizer, casa completamente lutada para assistir a esta partida. São mais de 5 mil pessoas, há pouco ainda havia alguma fila para entrar, mas creio que agora sim, casa completamente composta para assistir a esta partida, com esta nota relevado a estrear. A estrear, gastaram-se 250 mil euros para poder aqui realizar-se esta festa, este jogo que traz o líder do Campeonato do Português, Invicto, já com muitos jogos, com muitos adversários difíceis para frente. Boa Fica em 17 jogos, tem 14 vitórias, 3 empates, não perdeu, marcou 41 golos, sofreu 10. Quanto à equipa do Caldas da Liga 3, também ainda não perdeu 2 jogos, 2 vitórias, 3 empates e também a vitória para a taça em frente ao Sporting da Covilhã, da 2ª Liga que lhe permitiu estar aqui deste jogo da 3ª eliminatória frente ao Benfica. Boa noite Bruno Prata, comentador, RTP para esta partida. Roger Smith muda, mas não muda muito.